Todo mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui, com Maria e ensaiamos assim, queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. É com muita alegria que vemos em Lamego a começar a sentir-se pressa no ar, muita pressa no ar. Depois de dois anos envolvidos numa pandemia, depois do anúncio no Panamá, as coisas não estavam a ser fáceis, mas hoje aqui os jovens de Lamego comprovaram que estamos a caminho da Jornada Mundial da Juventude. O Departamento da Pastoral de Jovens de Lamego organizou um encontro de Ocesano que marcou uma nova etapa no caminho para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Na avenida mais movimentada de Lamego, foi inaugurado um outdoor com um convite. Jovem, levanta-te, a tua jornada começa aqui. É para desafiar todos aqueles que passam aqui, num lugar de destaque na nossa cidade, logo junto à avenida, ao pé da escadaria do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, onde passam milhares e milhares e milhares de peregrinos todos os anos, que ao verem esta imagem se questionem o que será, o que não será, e quem sabe, depois de pesquisarem até um pouco mais, porque estão lá os dados das nossas redes sociais, se sentirem motivados a participar e a colaborar connosco neste caminho. Eu não posso, senão, estar ao lado deles e ajudá-los a viver esta jornada, ou a caminhar para esta jornada com toda a alma, com toda a emoção, com todo o coração, com tudo aquilo que é próprio desta idade, que é a alegria que eles têm. E, portanto, vamos caminhar para esta jornada, com certeza. E Lamego não vai ficar atrás dos outros, não obstante ser uma diocese do interior, nem empobrecida em termos juvenis. O Bispo de Lamego dedicou a tarde de domingo à sua juventude, que considera bela, muito eficaz e com quem gosta muito de trabalhar. Jovens muito otimistas e muito mexidos a caminho do evento internacional promovido pela Igreja Católica. Espero desta jornada que, juntamente com esta juventude, se envolva toda a população, os pais, os avós, por aí estão os mais idosos, mas toda a população se envolva, porque não é possível deixarmos os jovens sozinhos, não é? Vamos ficar todos envolvidos e este tempo de preparação, sobretudo para a jornada, não vai ser senão isso, vai ser um envolvimento ou até um revolvimento, que é preciso revolver a terra para que ela produza melhor, é um revolvimento de toda a gente. Mas este encontro de o Cezano, uma celebração JMJ, começou na Catedral de Lamego. Foram várias centenas de jovens das paróquias mais periféricas às paróquias centrais, dos grupos aos movimentos, que quiseram dizer sim e caminhar em conjunto. Já não falta assim muito, não é? Portanto, ainda há muitas coisas para preparar, mas acho que todos juntos vamos conseguir chegar a bom porto, àquilo que se espera. É sempre bom ver que as pessoas aderem, é sempre um lembrete de que a jornada não está assim tão distante, porque às vezes temos essa ideia e às vezes estamos a trabalhar nas paróquias, sentimos um bocadinho aquela coisa do estou a fazer um trabalhinho e damos conta que estes trabalhinhos todos juntos depois resultam numa secatral cheia de jovens. Nós estamos de braços abertos, não só como escuteiros, mas como jovens. Estamos disponíveis para fazer tudo para que formos desafiados. Estamos para participar como irmãos, como um grupo único e estamos envolvidos ao máximo porque isto leva-nos mais além, porque também conhecemos outras perspectivas de outros grupos, com outros objetivos, com outras dinâmicas e também podemos partilhar com eles um pouco do nosso espírito escutista. Três jovens que nunca participaram numa edição internacional da Jornada Mundial da Juventude e a expectativa é grande para um encontro que esperam de partilha, reflexão, comunhão e amizade. Eu acho que, acima de tudo, é um encontro que vai ter muita partilha, vai ser também de muita reflexão para todos nós e esta caminhada até às jornadas também vai ser um tempo de muita reflexão para todos nós. Vai ser de muito conhecimento, estamos todos com muita vontade de receber todos os jovens do mundo aqui e também, claro, o Papa Francisco. Acho que vai correr muito bem, acho que vai ser uma lufada de ar fresco para os jovens todos depois destes dois anos quase sem atividade, sem este espírito que tanta falta nos faz. Acho que vai ser uma boa maneira de arrancar novamente. Acho que é uma oportunidade de uma vida e poder não só estar com todos os jovens mas também ver o Papa, conhecer outras culturas e poder partilhar, dar e receber na mesma medida vai ser qualquer coisa fora de série. Essa é a minha expectativa. Os jovens foram envolvidos no ambiente da JMJ e viajaram pelo mundo através dos cânticos, das bandeiras de vários países e também de um mapa que assinalou a peregrinação deste encontro mundial nos vários continentes. Na sede de Lamego, os comitês organizadores paroquiais para a Jornada Mundial da Juventude receberam uma bandeira e cada comitê organizador arciprestal um símbolo com o logotipo da JMJ 2023. Quando nós olhamos para um objeto sentimos uma responsabilidade, não é o objeto que nos traz a responsabilidade acrescida mas é olhar para ele e lembrar-nos, ok, isto vai mesmo acontecer e eu sou, eu enquanto jovem, enquanto jovem do copo X ou Y, sou o mesmo necessário e as pessoas estão a contar com o meu empenho e dedicação. Responsabiliza-nos um bocadinho e acorda-nos para o facto de que estamos inseridos, temos que trabalhar e acho que é muito bom para os jovens, principalmente em meios pequenos, em que ainda não se fala tanto ou não têm bem noção. Às vezes o ter a bandeira exposta na igreja pode até criar um bocadinho de curiosidade. Então, mas o que é que é jornada, o que é que vai ser e dá-nos outra abertura também para os abordar e para tentar envolver as comunidades. O município de Lamego também se associou à festa da juventude, os jovens sonham a comunidade e precisam perspectivar o futuro com valores. A parceria com a Diocese e com a Igreja Católica é normal, cotidiana e tem neste momento como horizonte o encontro mundial de 2023 em Lisboa. No caso de Lamego, a nossa vivência cotidiana é profundamente religiosa, nos nossos símbolos, nos nossos monumentos, nas nossas atividades diárias e podermos fazer esta associação, esta iniciativa é para nós de facto mais do que uma obrigação, é um objetivo para que as jornadas mundiais sejam um sucesso e os nossos jovens estejam profundamente envolvidos, porque envolvendo-se nesta iniciativa estarão também mais envolvidos na vida da comunidade e no nosso futuro coletivo. O encontro começou com uma reunião com os representantes dos comitês organizadores paroquiais no Museu de Ocesano, onde foram apresentadas algumas indicações gerais e um conjunto de objetivos mais práticos para a Jornada Mundial da Juventude. Queremos neste encontro, sobretudo, passar a ideia de que vamos trabalhar em equipa e que todos nós somos necessários, de que a participação de todos, a envolvência de todos, de todas as paróquias, de todos os acipestados, é muito importante para conseguirmos levar a Bom Porto este caminho de preparação. E em 2023 conseguirmos melhor acolher os peregrinos que vamos receber. Jovem Levanta-te, a tua jornada começa aqui. E aqui é em Lamego, onde todos os jovens foram convidados a participar na Jornada Mundial da Juventude de 2023, também a colaborar e a divulgar a edição internacional de Lisboa.